E aí pessoal, wordap zero na área, beleza galera? Seguinte, mais um videozinho aqui de Gangsta Vegas, mano. Esse jogão aqui que tá com gráfico baita bonito, olha a sombra do maluco correndo direitinho, niggas. Cê é louco, cachoeira. Esse bagulho aqui tá mó delícia. Vamos fazer umas missões aqui, na verdade, beleza, mas não era aqui, não era aqui. Vamos continuar, é no mapa. Cê clica no mapa, vamos ver o que tem de missão aqui. Depois a gente faz esses secundários, papapá. Vamos nas missões, né galera? O pacote, pacoteira, recupere um pacote delicado para a Vera. Beleza, a gente já sabe que essa Vera aí não é flor que se cheire, né? Pelo que o moleque lá passou do último episódio, o moleque passou a capivara dela. Mas vamos ver, né? Vamos ver até onde vai aí essa larápia aí. Concordo com essa afirmação, né? O dinheiro resolve qualquer problema. Beleza, 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 beleza. Beleza. Galera, que tá curtindo a série, mano, já lasca o like aí, mano. O like é muito importante, tá ligado? E assim que saiu o Gangstar New Orleans, vou tá gravando também. E também o Injustice 2, mano. Liga da Injustiça 2. Que tá em Soft Launch na Filipinas, mas eu ainda não consegui, mano, fazer o cadastro. Na Filipinas, não aceita meu cartão de crédito na Filipinas, mano. Eu não sei o que fazer, sinceramente. Mas beleza, bora lá. 181 metros. Não é muito longe, não. Já vamos alternar aqui pra pistola. Que se os malucos ficarem de muita encheção, eu vou assentar. É tiro, mano. Vai ter tiro. Vai ter tiro porque eu sou moleque doido. Deixa ele recuperar o fôlego. Bora novamente recuperar essa pacoteira. Vai até o local do estoque. Chegamos até o local do estoque. Aqui eu já vi um item colecionável ali. São esses dois, né? Eles estão batendo uma boca ali. E vão vir na minha direção. Vão vir na minha direção, que a gente faz. Ah, não dá pra... Beleza. Já queria ir chegar atirando, mas não deu. Só isso? Eita, tem mais. Eita, delícia. Esses caras aqui... Mas os caras esqueceram que eu sou lutador de MMA, mano. Eu bato em dois de uma vez, ó. Vem você. Aí, bato um pouco aqui. Já derrubei um. Derrubei outro. Beleza. Derrubar mais um. O outro ali tá agonizando no chão. Beleza, beleza. Vamos pegar o pacote aqui. A caixa. Eu acho... Mano, eu acho que não é só isso, não. Algumas caixas podem ser abertas. Beleza. Vamos abrir. Ver o que pega aí. O que eu ganhei? Ganhei um carro. Beleza. Tá em choque, né, cuzão? O maluco tá em choque, velho. Falou em fraco, ele já até se mija, mano. Cê é louco. Isso foi uma armadilha. Com todo o respeito, você vai me ajudar ou não? Com todo o respeito, minha senhora. Já deu logo em te mato. Beleza, missão concluída. Só que essa missão foi curtinha, né, galera? Vamos fazer outra. Vamos pegar esse item colecionável aqui. Beleza. Aqui eu pego o cover. Ué? Não dá pra pular essa... Tá bom, né? Vamos lá. Vamos fazer outra missão, galera. Rápido e raivoso. Participe com o emend de uma corrida ilegal na cidade. Ó, o pessoal vai ser bacana, hein? Rápido e raivoso. Pra não imitar o Velozes e Furiosos, né? Mano, agora que eu presentei isso. Rápidos e raivosos, Velozes e Furiosos. Tipo, eles pegaram a mesma definição e só mudaram as palavras, tá ligado? Isso foi engraçado, sério. Isso foi uma alusão, galera. Alusão é quando você faz uma menção a algo que já existe. Olha a gente aí, sendo... Sendo também cultura para os nossos inscritos. Meu Deus! Não, pô. Só quero acelerar. Eu não queria atirar em ninguém. Eu sou da paz, paranoia delirante. Eu sou da paz. Eita, com esse carro mesmo? É sério? Que a gente vai ter que fazer uma corrida ilegal. Né? Ou seja, sem organização nenhuma, tal. Sem alvarar da prefeitura com esse carro. Deixa eu já até ir treinando aqui, ó. Ó, ele... Ele derrapa bastante. Bom, seja o que Deus quiser. Ah, não. Acho que eu vou pegar outro carrinho. Aí sim, hein? Ó, que barriguinha trincada sua, Cat. Passa seu WhatsApp, amiga. Beleza, vamos ver a introdução. Nossa, mano. É só metade de uma roda esse carro. Olha só. Que interessante. Rápidos e raivosos. É a mesma coisa que fala... É... The Flash e... Com a boca espumando. Tipo, a mesma coisa do que Veloz e Furioso, tá ligado? Não muda nada, não. Muda sim, na verdade. Mas dane-se, vocês entenderam. Só sei que um negócio... Ó, nesse aspecto aqui, tá ganhando do GTA, hein? Porque... Ô, fila da mãe! Caraca, isso valeu? Valeu isso, mano? Eu vou recuperar, seus trouxas. Esquina, paranoia, delirante. Ô, louco! Não é nem pra eu ganhar nessa corrida aqui. Ah, não! Não! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Se eu não ganhar, eu vou de novo. Que foi sacanagem ali no começo. E ali eu pensei que... Tipo, porque no GTA tem umas coisas que é mentirosa, né? Pelo menos aqui é um pouquinho mais real. Eu bati ali, eu fiquei. Se fosse no GTA, amiguinho, eu tinha passado por cima. Vai, desacelerou... E fez a curva. Isso. Tem que ser assim, porque senão... Senão não vai. Senão não rola. Iu! Não, 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 não capota. Isso, só vai, só vai. Não questiona. Não, sabe? Só vai, só vai. Isso, moleque, isso. Não, 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 não. Ó, já tô na volta 2 de 2, mano. Eu tenho que passar desse cara aí e ganhar uma vantagem sobre ele, entendeu? Essa é a estratégia. Mas me parece que, tipo, o cara tá a mil. Aí eu pego distância e ele desacelera, tá ligado? Eu vejo que, tipo, vai, viado, ganha. Mas beleza. Beleza. Galera, se alguém souber, mano, como fazer conta na Filipinas, mano, me ajuda. Tem Gangster New Orleans e Injustice 2 lá. E eu não consigo mudar minha conta pra Filipinas simplesmente porque a Filipinas não aceita nenhum cartão de crédito, mano. Eu não sei o que fazer. Ganhei, todo louco, mas ganhei. Ufa! Que é o Raivosos e Furiosos, Enjoados e Cabisbaixos, tá ligado? O jogo não tem áudio mesmo? Eu não tô ouvindo o áudio do jogo. Muito estranho isso, né? Ou será que eu baixei a música do jogo? Agora eu não me lembro. Eu vou olhar aqui. Beleza, galera. Mais uma missão completa, mano. Mais uma missão completa. Deixa eu ver um esquemão aqui. Configuration, Configuration, Configuration. Ah, tá no idioma, tá? Beleza. Não, é que eu não mexi em nada. Ah, som. Vamos ver som. Som, tá? É, beleza. É por causa que eu acho que o gravador não tá aparecendo pra mim o áudio do jogo. Mas beleza, galera. Mais uma missão completa. Caramba, achei mais um bagunzinho colecionável aqui. Eu vou colecionar tudo. Tô nem vendo, galera. É isso mesmo. Vamos subir aqui o nosso pH de alguma coisa? É, tempo de aquecimento. Na verdade, eu tô mais focado em saúde, né? Saúde, eu acho importante você ter saúde. Subir mais uma saúde aqui. Agora eu tenho 4 pH. O que dá pra fazer com 4 pH? Dá pra aumentar a blindagem. Beleza. Aumentamos a blindagem. Galera, comentem aí também se vocês querem que eu intercale com os episódios de zoeira, tá ligado? Mas pra isso, comenta. Oxi. Ah, ali é uma rua. Conto com o like de vocês aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, tá ligado? Se possível, compartilha aí com os miguxos. Fala, mano. Oi, Depp. Tá fazendo uma série lá de gangsta. Você viu o tal? Nossa, que legal. Ele é um fofinho. Engraçado. Beleza, galera? Não mais é isso. Tamo junto. Valeu, falou. Fui. Piu.